Passou o lugar agora se quiser, viu? Só por ti. Eu conheci um lugar novo que ninguém vai. Conheci um lugar novo que ninguém vai? Primeiro tem que pular no rancho. Mas depois do rancho tem um lugar que é cheio de bagulho e ninguém vai. Tu tem alguma ideia? Não, eu tenho, eu tenho. Eu encontrei. Ah, tu encontrou? Realmente quando eu vou lá, é um lugar assim, com umas seis cabeças, eu pego tudo sozinho as bagulhas. Uhum, uhum. Ah, os caras estão levando três, só levou oito já. Tá, então vamos dar. Só que tem coisas ruins também. E não tem aquele bagulho de escudo. Ah, não tem escudo. Ah, tem muito caixa aqui. Mas é o que tu falou então. A gente upa lá no rancho e ainda coloca pra lá então. Dependendo de onde vai estar a onda, né? Se a gente conseguir pegar escudo roxo no rancho, a gente tá bem. De boa. Aí no outro é só... Porque tipo assim, o level dá dano, tá ligado? Uhum. Então mais level, né? Não, me diz uma coisa. Esse jogo tem granada. Só o personagem. Quem usa? Só o personagem. Pessoal. Devia ter uma granadinha, mas nem no boneco. É. Mas tem bastante boneco com granada. As longas que eu sinto a você, eu posso pegar qualquer tipo. Uhum. Ah, tá aqui mesmo? O Belo, o Momoi, a Mad. O Lorenzo falou que o robozinho ali é bom, viu? É a segunda pessoa que eu vejo falar já que o robozinho é bom. É. Foi bom. Tá ligado? Foi segunda vez. É. Eu não acho que seja o melhor, mas é bom. Entendi. Eu não consigo ir pra ele. Tá ligado? Eu não consigo ir pra ele. Deu o roxo. Ah, ataca. Ah, né? Todo mundo vem a gente. Aham. Nada mais ranadinhas. Deixa eu só não pular, os caras tem que ir pra ele. Ei! É, mas isso é um jeito que não, que não... É nosso, é nossa, é nossa. Eu errei Eu não tinha um piquinho Tá, eu vou no outro lado, viu? Não tem É sempre nós primeiro aqui Vai pular aqui? Eu vou pular ali Tá, eu vou pular aqui então Ih, caiu gente aí Na minha frente Puta merda Eu vou morrer aqui já, viu? Caiu Só tem que pegar Eu vou correr Corre e vai upando É, eu já peguei já alguma coisa Ah, peguei Vupter E agora eu vou ver se tem alguém aqui dentro Tá Tem alguém que me viu, já tentou me pegar Tá com escudo aí? Tô, o verde Tá, tem a verde ali também Eu tô curtindo aqui, viu? Tá, eu tô enxergando o cara Já me derrubou, já me derrubou Ai, foda Eu tô enxergando ele, viado Ele tá aqui atrás da caixa azul Na real eu não consegui um papo Que o cara desceu junto comigo, literalmente Desceu junto comigo Eu vou tentar ir na casa da frente aqui Um pouquinho atrás E aí pegar o que tem aqui dentro Peguei mais Vupter, viu? Eu tenho que proteger aqui Porque o jogador tá fora Tem que proteger aqui, porque o jogador tá fora Tem que tentar a gente usar, ó Pode esconder Eu vou upar, cara Eu vou upar e pegar esses caras forte Na real, tá foda, viu? Tem gente demais, tem gente cara Tem uma galera aqui atrás da gente Tô vendo, tô vendo Eles não morrem, tá ligado? Isso que é foda Eu dei perto esses caras de ult Matei um já Matei mais um aqui, ó Os fortes estão aqui atrás Tem dois jogando bem ainda atrás Pois é, pois é Eu vou esperar minha ult A gente vai pegar esse invisível Tem alguma coisa aí? 15 segundos 15 segundos eu tenho ult Eu já tenho já Se quiser Se quiser Não, mas Nós dois Vamos pegar eles de frente A gente derruba um Ó Tem cara caindo aqui, hein? Tá, caiu lá com eles É foda que a gente tem que enxergar esses caras primeiro, né? Quando eu ver eles ficam se matando também, né? Tá, tô vendo Ai, ai, ai Aqui Tá, um a menos O outro tá aqui, ó Ali, ó Os dois, ó Tá perto Tô atratinho Tô atratinho Tô atratinho Vem aqui, vem aqui Vem aqui Vai andando, vai andando Vamo pegar esses caras queimar roupa? Vamo, vamo Pegou sem arma que ele anda mais rápido Aqui, ó, tá vendo? Tô vendo, tô vendo Pode servir a fantasma A fantasma Tá Ó Três dois juntos Caralho Cara, me derrubou, viado Caralho Jogar, hein? Ah, como que a gente... Como é que a gente perdeu invisível, gente? Ah, a gente jogou mal Ah, a gente perdeu esse bagulho invisível, viado Pá, agora a gente se fodeu aqui, hein? É, tô ali Eu achei que... Eu achei que já era Faz o que tu... Faz o que tu tem que fazer, tá ligado? Upa Faz o que tu bem entender Se tu achar que tem que voltar, tu volta, tá ligado? Não precisa... Não precisa ficar pegar comigo, não Que eu vou ficar te assistindo daí Quase me tem que voltar A primeira volta ainda é de boa Se tiver que voltar lá, me salva Se não tiver, também Porra Os caras dominaram o mapa hoje, hein? É, hoje tá difícil, viu? Os 20 mamões, essa merda Tem coleta viva ainda, se a gente morrer agora Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Não sei aonde Mas tem alguém aí? Tá com a arma aí? Tá com a arma aí? Tá com a arma aí? Calma aí Coloca a arma aí Eu tô assistindo no meu jogo Aí Voltando Não tava assistindo nada do jogo Tá, é... Pode buscar Tá Tá me buscar? Eu volto ainda, né? Não dá pra... Não dá pra enfrentar... Tipo assim, se eu tivesse com Júpiter Até eu encarava os malucos, mas... Tô sem nada, viu? Pô, meu, eu morri com Júpiter Se quiser pegar alguma coisa minha aí, antes Eu acho que os dois pegaram os Júpiter Eu acho que os dois estavam sem Júpiter Por isso que eu não entendi Como é que a gente perdeu aquele bagulho, tá ligado? Invisível Vai ficar ligado aí que... Querendo ou não, o save tá ali, tá ligado? Eles tão aguardando, viado Tu acha que eles tão ali me esperando? Não, 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 não Porque eu vi o cara lá ganhando habilidade Meu, tem 60 segundos Se não achar, acho que ela tem algum ou não Tá por ti Boa Ele? Filho da puta, não Olha, foi uma fantasma ainda, velho Ih, merda Te achar, não Não, né? Meu, tem 10 Tem... 30 segundos Tem um aí, tem um aí, tem um aí Pior que eles tão esperando antes que tu vai aí, meu Tu quer tentar pegar ele? E se metir? E se metire? Aaaaaaah Vai, cai... Acabou, acabou a munição Vem na hora, velho Cara, eu quero ganhar do cara Vem na hora, velho Ah, vamos de novo, vamos de novo Por que eu não sou platina? É porque eu não estou jogando squad, né? É verdade. É com squad eu estou platina. É, com squad eu estou platina. Vamos de novo. Eu estou ouro... ouro quatro, ouro três? Na real eu lembro agora, tu me fez uma pergunta difícil. Ah, mano, que... Se eu tivesse um escudinho ali, não tinha nada, hein? Pois é, né? Duas armas ali. Ah, se matasse aquele cara, Nietzsche, o outro ia demorar para resistar... Não, a gente está bem. Ah, que merda. Não, mas não sei como é que... Aquela outra ali, não sei como é que a gente perdeu. Não, deixa eu ver se o Sergio falou alguma coisa aqui, ó. Aqui que eu acho que ele tem que pegar os cara pedindo as portas aqui, ó. Contivere invisível. Mas não tem erro. Ah, o Serbert está na notação ainda, tá ligado? Como é que a gente espera o Serbert se ele está lá longe? Não é? O que a gente espera aí agora? Oi? O que a gente espera até agora é isso. É, o que a gente espera de um dele cá lá! O cara está na notação ainda, cara! As fate would happen. Não, 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 não. Não, gente, tem que cortar lag, Sérgio. Na chuva ainda, não, não, não. Sérgio, eu já não vou te tirar, mas... Vamos lá já. Caô! 1, 2. Ah, agora... não, caiu um bem, caiu um bem. Vamos lutar agora, tá ligado? Vai cair um bem. Vem aqui. Olha aí. A gente vai ter que cair pegando água, tá ligado? Eu rati muito, na real. Ah, eu peguei um desgraçado, não posso pro cima da água, não pegou. Peguei, peguei já. Peguei coisa, peguei coisa. Tem alguém descendo junto. Eu tô de rúper, foda-se. Eu peguei uma luz. Diretores, reloading. Espera aí. Caralho, mano, eu tô pegando uma coisa, cara. Esse jogo tá de pagaçado comigo. Minha M4, viu? Só pra avisar. Ó o gol. Ó, o jogo entrou. Levanta, viado. O que te deu, mano? Tem alguém aí, tá tirando, meu? Não, tá fazendo as coisas aqui. Tento operar. Tá rodando, senhor. Teve assim, eu passo e viro que eu não tava pegando, tá ligado? Matei um aqui. Boa, eu matei um já também. Não tô botando meus pontos. Pra aprimorar, pra ver se eu pego, tentar pegar um colete azul sem aprimorar nada. É, é o que eu tô tentando fazer, tá ligado? Eu tento pegar um colete já pronto, já sem ficar gastando meus bagulhos. Eu peguei duas vezes na frente da arma e uma boneca não pegou. Ah, fiquei meio que a gente tá ficando louco já. Tem alguém aí contigo, irmão? Ou não? Não, não. Não? Aqui, ó. Derrubei, derrubei, derrubei. Matei. Tem mais um aqui. E tá aqui dentro. Aqui dentro? Aqui, 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 ó. Aqui, 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 ó. Boa. Ah, ninguém tem colete azul, não. Tem um que tem aqui, hein? Aí, ó. Pode pegar as coisas aí, irmão. Já tem, já tem, já tem. Ah, já tem? Então eu peguei. Então eu peguei. Tá descendo aqui junto, viu? Só pra avisar. Ai, 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 ai. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Pra onde? Atrás, atrás, atrás. Tem dois, tem dois. E eu vou ter que botar colete. Vou ter que botar colete. Tá, leoporte. Utei, hein. Tá, tô botando vida aqui contra isso. Foi boa a atual página aí, viu? Cara, derruba, 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 derruba Vem, 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 Cassinho, vem Cassinho Porque o moneto entrega saco, o moneto ali não passa Boa, 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 boa Eu tive que botar colhente, cara, acabei de falar que eu nem botar colhente Tive que botar colhente porque eu tomei bala Tive que botar colhente, mano Ah, tomei bala, mas me deram pra ter tomado, mano Eu não quero upar ele, porque eu pego um azul solto É, também é, mas ele não rolou Será que eles vão descer ou eles tiveram respawn já? Vai colocar proibido Esse já era Colocar proibido aqui na frente Parece que eu to vendo alguém, tá ligado? Foi Foi, foi, foi Tu quer ir pra um lugar aleatório pra upar? Qual é a tua ideia? É, lugar proibido, vem aqui na frente Aqui, ó Aqui, ó Ah, olha essa caixa Tem gente, tem gente, tem gente Tem que sair do carro, né, meu? Ah, você tem que pegar a gente Deve não entrar no carro, Bet Boa Opa, tem colhente azul Tem colhente azul, tu falou? Ah, não, aí sim, aí sim Tá, vambora então Aqui atrás, aqui atrás Tem um aqui atrás Sei lá onde, mas tem alguém aqui atrás Ah, tá caindo, tá caindo Tá, ele tá caindo, né Ele tá caindo lá no rancho Tá, ele tá caindo lá no rancho O rancho já tá todo fudido Não, aqui é o paraíso, Nietz Só pra direita, caixa aí Nossa, pai É, ó Mais caixa tem E só caixa amarela Opa, tá caralho E só caixa amarela Opa, tá caralho E só caixa amarela Preciso de mim bastante munição Pra não ficar perdendo meu tempo Ai, por favor Não tem tempo Tem alguém aí? Tem alguém aí, mas tá fudido Matou? Não, agora estamos Estou num ponto, já Que, só no final do game da hora Que mata a gente Ah, o foda cacete tá aqui já. Ah, mas é a primeira onda, não é? É a primeira onda, né? É, primeira onda, primeira onda, tá de boa. Tem muita coisa aqui ainda, cara. Só vai botando vida aí, vai roubando, vai pôndo vida aí. Ih, ali, nem tira nada. Ó, tem uma barra aqui, tu quer usar? Eu quero. Pegue aqui, ó. Ah, é a sniper? É, tem uma barra aqui. Eu não vou usar hoje, eu espalho de hoje, o parque está de boa. Só botar uma mira boa agora. Tá, eu vou botar vida já, porque já tô ficando sem. Tô botando uma troca de carro. Boa. Tô achando nenhuma, real. Ah, tem um lá embaixo, mas entra um aí, foda. Quer voltar pro safe? Porque a gente tá bem longinho já. Partiu. Tô pegando uma coisa aqui. A gente podia pegar o carro, né? É, pode identificar aqui e depois chegar tudo cagado lá. É, tá ligado? Então, vamos pegar o carro aqui, ó. Esse é de um? Na real, não sei. O nosso aqui. Não, o nosso tá mais na frente. Então, vamos pegar o nosso lá, que já era. Esse aqui é de um. Tá na frente, dá pra enxergar ele já na real. Esse aqui é de um. Esse aqui é de um. Esse aqui é de um. Esse aqui é de dois, mas ele é de um. Esse aqui é de um. Esse aqui é de um. Caminhadinha, hein? Vou botar vida já, antes de entrar no carro. Vamos lá. Vamos lá, então. Cadê? Cadê? Vou ter que descer, velho. Vou ter que descer pra gente ver vida. Não deu nada, não deu nada, essa bosta. Aí. Tá com outro spot, hein? Oi? Aí. Boa. Já era. Será que a gente consegue chegar no outro ali? Opa! Escutou, né? Já. Vou botar vida já aqui. A gente conseguiu chegar lá. O nosso cresce, hein? O nosso cresce, hein? Tem ninguém, a limite, esse derro. Tem ninguém lá. Tem alguém lá? Tem alguém lá? Tem alguém lá? Pelo menos eu ouvi que era lá. Tem uma fantasma. Tô procurando aqui, não tô vendo porra nenhuma. Deixa eu ver se eu acho uma. Achei, achei lá em cima. Tá lá, né? Desceu. Consegue pegar? Tem o escudo. Ah, quase headshot. Eles tão ali. São quantos? São dois de escudo agora. O que eu tô fazendo? Vai aparecer eles agora. 3, 2, 1. Ó. Ah, tá aqui. Ó, espera aí. Espera a ult. Tá, pegamos ali primeiro. Pegamos ali primeiro. Caraca. Puta puta, tu tá me enxergando, cara? Que porra é essa? Não tá dando aquele hack maldito? Ah, derrubei. Me levanta, me levanta, me levanta. Levanta e se prepara que não tem outro. O que o Tate já ordenou? Ó, o cara tá na frente. Tô vendo, tô vendo. Mas eu vou arriscar. Ah, mas eu não sei. Tentei arriscar. Tentei, tentei. Tentei arriscar. Tentei arriscar. Tentei arriscar. Tentei te salvar. Tentei te salvar. Que porra aquele cara ali, hein, mano? Ah! Na real eu devia ter matado o cara, não tinha respaldo. Na real, na real eu vi qual que é a merda. Não dá pra mirar invisível. Se tu mira invisível o cara te enxerga. Entendi. Tá ligado? É, tipo assim, andar tudo bem. Mas mirar tu se foge. Tu aparece. Ó, Loro 1 agora no ranqueado. Spat 2, viu? Ah, cara. Quase que a gente consegue. Quase nada. Com certeza. Vamos de novo. Eu acho que demora muito ir pra ali, né? É bom lá, mas demora muito. É muito contra essas coisas. O quê? Aquele lugarzinho que a gente foi. Pô, mas... Não foi uma boa ideia, viu? É que a gente tava tentando, né? É que na real eu não consegui ficar colete roxo. Porque eu tive que usar o colete pra ficar azul naquela hora lá. Lá no rancho aí, né? Tá ligado? Daí, senão eu podia ter ficado colete roxo também. Tem que usar mais a Sniper. Ah, eu vi que tu é melhor. Tu sente melhor com a barra, daí eu deixei a barra contigo. Porque... É. Só o seu. Pude ter abusado dela ali. Tentando tiro de barra primeiro. Ah, mas tu tirou o escanto do cara ali. O cara com... 3 mil de... O rancho tá aqui, hein? Embaixo? Se não me engano, já tá. Ou não? Aqui, ó. Aham. Tô indo ali. Tomara que ninguém desça aqui. Mentira. Todo mundo vai descendo essa Joss. Com certeza. Com certeza. Muito perto. Não, vai sair. Vou fora e não pegar nada. Paca, eu não peguei essas porra. Eu queria me fuder. Paca, não peguei nada, mano. Ah, cara! Jogo, filho da puta! Jogo, filho da puta, irmão! Ah, que porra! Morreu? Morri. O cara caiu... O cara pegou aqui, ó. O que me pode, minha tia? Essa merda... Que isso? Tá caindo na gangue aqui? Tá tomando... Não, a gente vai morrer aqui, viu? Só para avisar. É, isso aqui eu tô gostando que a gente não vai... Que a gente vai de arrasto. Tu tá onde? Já tá aí, já? Tô em cima aqui, tá tentando... Tentando meter uma pilantragem aqui, mas tá rolando. Tirei um quadril de 1. Ah, vou ter que botar colete de novo, cara. Posta! Pode pros caras jogam, tá, meu? Tô jogando, tô jogando, tô jogando. Vixe, chegou uns dias sem jogar, ó. Acontece isso, tá ligado? Isso é foda. Isso tá na minha frente também. Aí é foda. Dois invisível. Pega o colete verde ali, pega o colete verde. Peguei mais ruptas já aqui embaixo. Pegou? Peguei. Peguei mais ruptas. Tá. Só não tem colete, né? Tá dando conta aí ou tá difícil? Que porra aí, que jogo foda, mano. Tá ruim aí, hein? Olha quem que a gente pegou. Olha quem que a gente pegou também. Uns caras mais pica que tinha pra cair. Ah, esses caras aqui são viciados. Esses caras aqui são viciados. Que merda, cara. Mas jogo tá quase cedo também, cara. É que na real eles tão fazendo a nossa estratégia, né? Descendo o rancho, o par, e depois ele ir pra cima. É, mas ó... É que pode ser o foda também. Caiu dois mongolóis lá que a gente matou, mas só atrapalharam. Aí caiu esses caras bons juntos. Se cair só esses caras, a gente tinha caído primeiro, entendeu? A gente tinha pegado o armo. Aí eu tava numa casa ali. Tinha dois mongolóis. E tinha mais esses dois caras aí. Pra enfrentar. Que coisa da puta essa galera, né? Cês maluco? Tem que pegar esses caras assim, ó. De loot. Não dá, não dá, não dá, não dá. Tentaram ganhar um jeito de... Entrar na mente deles. T awareness. Tema nesse estadox. Tema. 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 Tema... Tema. 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 O que é que a gente faz? Tu devia ter modo treino também, tá ligado? Sabe? Modo treino, tipo, tu joga o teu amigo Contra ele, tá ligado? Só pra pegar O... sabe? Aquecer, pô Pra gente aquecer um pouco Porque as pessoas tem que o cara aprender também, tá ligado? É, foda Porque eu... Fica sem jogar Fica sem jogar, o cara dá uma... Dá uma relaxada, tá ligado? É, e aí o cara caia esse maluco aí Te joga todo dia Que os caras são bom 24 horas jogando pela porra O Ranch tá logo do lado do lado Agora tchau pra eles Vamos se foder Ah, mano, o foda foi do Antunca Na minha frente, a gente pegou todas as armas Aconteceu isso em uma partida atrás Ela tava entrando, o cara entrou Já pegou a mala Já abriu o baú Já pegou tudo E ia entregar E eu bato Porque sem nada, né, meu? É, mas o foda é que ele não era o bom Aí eu vou conseguir matar ele E aí só buscaram a foda Deixa tudo equipado Ah, não sei O que o jogo colabora comigo Não quero escudo Quero tiro Ó, bem certinho Cai esse ô do bagulho Já peguei uma vidinha Vou abrir um baú aqui Fechou Já fui aqui também É, agora não dá pra reclamar É Vou com mais calma dessa vez, né? Vamos, vamos com mais calma Vamos com mais calma Tá, cala Um tiroteio desgraçado É, a gente tem que ocupar primeiro As vezes a gente ganha essas lutas assim de loucura Mas a gente fica um tempão Perdendo tempo daquela porra ali Vai lá, Júpiter Pega a vida Caso o bagulho já da zona lá Toma diminuída Só preciso pegar um escudo azul Pra ficar quente Só um escudo de bobeira azul no chão Meu, será que eu tinha visto mais pra cima, meu? Aqui, aqui, ali, 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 ali Marquei ele pra ti Aí Ele precisa de atirar, hein, Mitch? Tô juntando os pontinhos aqui, hein? Também tô juntando, viu? Tem que pegar uns colete Só não vou, eu não vou upar um colete só pra não gastar os orgulhos É, vou tentar fazer isso, tá ligado? Mas é difícil É que tu tá tomando bala, daí tu tá tentando subir Pra se proteger um pouco É meio, é meio É Ó Caralho, meu, coisa bem gentil, não Vai, vai Vai pra bala Ih, tava de colete azul Ihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi Quase eu pego o colete, tem mais um Tá caindo aqui na frente, Dodoy Tá caindo pra cá, ó Ai, vai lá nos postos secretos Mas não vai Lá Ai Ai Ai, vai pra não voltar Quer ir lá? Quer ir lá? Vamos lá, né Fazer aquele dininho Ali a gente uma, pelo menos Ah não, ali tá de boa O que foi, filho? A gente tá a 500 metros da zona já, tá ligado? Então já tem que deixar meio que um carro já esquematizado pra nós, tá ligado? Ah, eu tenho uma estratégia Ah, mas aí vai A zona é foda, né, meu? Rápido, rápido, ela vem Tá, ali um carro pra um Carro pra um Aí quando vê se a gente achar um carro Deixa o carro junto com o outro ali, já era, tá ligado? É Pra que ninguém vem aqui, pai Não cai ninguém, né? Não cai ninguém aqui E sempre encaixa a rodo Pois é Ó, meu, tem a barra aqui Tu quer? Vai, vou pegar Tá com a cana? Ó, o cara na frente, hein? Caiu A gente achou que tá sozinho Se enganamos Eu marquei, vai pra ti, né? Marquei, marquei Marquei, marcou, vou Então vai ter que voltar mesmo Júpiter, tu tem já? Tem Ai, tem uma mira Vez 4 aqui Aí Eu vou pegar isso aqui só pra guardar Vou botar nela depois Pô, a zona tá se diminuindo já, viu? Só pra avisar Tem que pegar rápido essas caixas e voltar Nenhum carrinho, né, meu? Não Puta merda, nenhum carrinho Ah, mas aquela caixa amarela, ó, pra pegar Qual? É level 6 que o dano é roxo? É, mas a Júpiter já tá, nem sei que nível tá nessa Júpiter Ah, tá roxo ou não? Tá, na real Eu acho que é roxo, deixa eu ver É, tá, o meu tá roxo também já É roxo, é roxo Level 6 Então level 8 e a gente tá contando laranja já Mais dois levels Vamos lá então Partiu Na real aqui a gente ganha na corrida, né? Ah, acho que sim Se não tiver empecilhos Caralho, pula boneco Uma coisa que eu esqueci, ó Pegou aí? Uma caixa amarela por aí Nossa, cuidado Mais uma Júpiter Não esquece de pegar a barra Não lembro qual caixa eu deixei Na frente Eu escutei um tiro mesmo Também escutei mesmo, só Só que eu não sei aonde que tu viu Aí na frente, é bem daí na frente, na real Aonde? Aqui, ó Save Aí mano, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá ali, fechou Vai mesmo Ah, vamos ter que ir na perna, hein Vamos Acho que no dash, talvez a gente busca Olha ali, um carregador roxo Tá, a mira tá na arma Caralho, tá correndo A safe tá Tá longe da safe, hein Vou botar a vida já E pegar o carro Muito graça Ah, aqui tem escudo, hein Pena que é fora da safe essa merda E tem cara lutando aqui Tem cara Bah, tem cara forte aqui Vambora, vambora, vambora Vamos tentar sobreviver o máximo É que der Tem dois aqui Tem dois aqui Desce, 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 desce Desce, desce Ops Aí, é foda, os caras me pegaram Não, tipo, de novo Me pegaram, me pegaram Na real, a gente vem pra uma cidade que... Ah, esses caras estão no tiro, meu Esses caras estão no tiro Ah, esses caras estão no tiro é foda Não sei se a gente ganha esses caras não, meu Tá curando um amigo ainda, essa porra Tá com um boneco bom Não sei se eu desço aqui, pai Vamos ver, vamos ver, vamos ver Será que a gente desce? Ah, vou descer nossos itens também Acho que não, hein Foda-se Vou descer, foda-se Ah, não, cara, tá ali em cima, viado Ah, ali o cara está na esfera O cara não está olhando meu corpo Filho da puta Ah, jogou muito Jogou demais, jogou demais Tem que ser vergonha Te matar? Matou, matou É que estão os dois ali, marcando o corpo Eles estão cagando pra safe Ah, mano, às vezes não dá pra entender, cara Se você tem mais itens, tem mais bagulho pros carros Os carros te matam Olha lá, tá fominha, não quer sair de lá Ih, me te fodeu, batido Ah, vai morrer, na real Foda-se Tem cura? Não Ih, rapaz Ah, mas acho que a gente não foi Ah, tá bom o Kiss Kiss tá bom Kiss tá bom O foda, aí os caras te vi primeiro Os caras nos viu primeiro e nos matou O que tu acha que a gente tá fazendo de errado, meu querido? O que tu acha que a gente tá fazendo de errado, meu querido? Cássio Acho que a gente tá dando na bala, acho que a gente tá mal na bala A gente tá mal, né, admira? Porque as mesmas, a tropa é sincera às vezes, mesmo os itens, a gente perde A gente tá mal, a gente tá com... a gente não tá... não tô aclamando a Gameplay e a gente tá com isso Não, né? Não, né, que a gente tá bem Vamos ver A gente vai... a gente vai ganhar Não, a gente vai. Ah, é? Eu tava querendo pular na putaria essa vez. Oi? Eu tava querendo pular na putaria essa vez. No lugar mais bravo que tem pra cair. Tu acha? Não é arriscado, cara? Não é arriscado? Não é arriscado não? Quer descer logo de novo? Dá pra descer? Se a gente não mostrar respeito, eles vão ficar dentro de nós. Cara, tem um plano interessante também. Tem um plano interessante. É porque nós podemos. É porque nós podemos. Mas eu vejo que tá lá na frente, viu? É, né? A gente tá indo pra casa. O que tu quer descer antes, tá ligado? O que tu quer descer antes, tá ligado? O que tu quer descer antes da parada? O que tu quer descer antes da parada? Aqui ó. Aqui tá a diferença. Tá hoje. Aqui é pra mim. Aqui ó. É, aqui é foda, pai. Aqui é foda pra caralho, tá ligado? Uma vez só a gente caiu ali. É, aqui é foda. Mas deve ser 10 pra gente, praticamente. Ô, gente, a gente não tá na garra. Vou jogar sério essa vez, hein? Vamos. Vou jogar focado. Pouco forte se ficar. Vou pegar minha arma. Já peguei uma arma. Já peguei uma arma. Até a junta aparece, hein? É o sinal. Ah, peguei uma arma. Peguei uma chuleta aqui, viu? Dá uma arma melhor aqui. Tem escudo, hein? Tu com escudo azul, já. Tem escudo verde, se tu quiser. Tô, tô de azul. Tem cara ali na frente, viu? Ih! Matou o caralho! Bora, tem dois! Na real tem dois! Cuidado, tem dois! Tem dois! Matou! Me ajuda aqui! Tô me equipando novamente aqui, que dá um... Tô caindo aqui no nosso, velho, menino. Vão para equipar a gente, hein? Cuidado aí, Mish. Se escute, se escute, se escute! Nossa, velho! Nossa, velho! Filho da mãe, cara Matou? Eles não caem mais, eles não caem mais Pode pegar essas coisas ali Tá, eu vou voltar então Não, pode voltar, eles não caem mais Que merda, cara Pode pegar essas coisas com calma E ó, pode mijar no corpo deles ali Caramba, olha o corpo deles Tá aí na frente Aqui também, tô um xixizinho Filho da puta Fiquei incomodando o cara Ah, precisava do colete azul de novo Tá tudo aí, tá tudo aí Matei o cara aqui, meu Tava aqui parado, não tô nada Eu tô com outras portas ou não? Não, eu perdi meu colete azul Puta, merda que eu acho que o cara perde tudo na real É que na real eles chegaram na minha mochila Pra eu não rir, tá ligado? O cara vai descer de novo aqui, viu? Eu sei em vida, bobeando Ah, eu sei com o leite aqui, né? Tem colete verde aqui, mas tá? É, eu tô de verde também, vai ficar difícil Tem tudo Meu, alguém desceu junto, meu Agora isso aqui é nosso Vai, meu Vai Dessa vez a gente vamos mudar a estratégia Vamos fazer aqui nosso fogo infalível O que fica só nós dois, viu? Pegou tudo aí? Ah, peguei Tem um cara descendo aqui, tem um cara descendo aqui Tem um cara descendo aqui Tem um cara descendo aqui Tem uma coisa que eu gosto aqui Boa Acho que é isso aí, cara Mas acho que os caras até Os caras aí, acho que Pegamos tudo, será? Eu tenho que pegar o escudo lá na frente ainda Pega lá, pega lá Vou pegar o pacacho aqui lá longe Tá, eu vou pegar o escudo ainda Que tem mais dois que eu tô pegando aqui ainda Ah, tá aqui escondido? Puta merda Precisava de vida também Queria pegar o colete azul já pra upar o colete roxo, tá ligado? Tem um lugar, se a gente pegasse um carro pra dois Tinha um lugar que era a Nask, tá ligado? Mas tem um carro ali, na frente Tem um carro ali na frente, olha Mas é um carro que é a 1 Que é? Ah, pega aí, tá aqui no carro Não, 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 não Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pegar o carro agora Eu vou subir daqui e morro então Tô carregando aqui minhas armas Ali vai valer no limite A safe tá vindo já Pois é Que merda Não, os dois vão descer aqui perto, viu? Tem aqui, ó É onde eu marquei ali, tá vendo? Que lá? Vamos lá, vamos lá É meio riscado, mas se a gente conseguir ficar vivo lá A gente pega muito escudo lá Não, fica nós dois de colete laranja Se a gente conseguir pegar tudo Tá vendo ali, né? Muito escuro Sim Tá reto Deu um lugar ruim É bom, é bom, mas é foda que tem cara Os caras caem primeiro aqui Partiu, Mitch Ih, não caiu Ih, Mitch, pulei, hein Pulei e vou Deixei estacionado pra mais aqui, viu? Vou pegar as coisas correndo Pra gente voltar Vou tentar Vou pegar os lá de trás já Tá Ah, tem cara aqui na page Quer ajuda? Não Só isso Tudo em casa Apertei o botão de novo, é errado, cara Foi eu que tocando a senhora? Foi eu, vai, eu pertei de novo, botou errado, cara Pelo menos que seja tu Agora na esquerda aqui, né? A outra caixa Pô, mas aqui tá apertando Sei lá Essa safe antes, sei lá Parece que tirava menos, né? Pô, não era pra ter alguma coisa aqui Ah, aqui, tá aqui, tá aqui Ah, não consigo pegar, velho Pegou Agora lá na frente E dois à direita Tudo pelo escudo roxo Tá quase o porroxo Ah, eu tô quase indo pro laranja É laranja, né? É, é isso que é a ideia A gente pegar o laranjinha A safe tá aqui na frente Tá, fechou Vou usar uma vida Vou pegar o carro aqui pra nos lagar lá Tá Nossa, faltou mais dois Vem cá, vem cá, vem cá Ah, cara, vou ter que sair e encher a vida, que porra É, tem que encher também Caralho, tá ligado? Acho que depende de quantos players estão vivos Não, entra, entra O porcentagem vai procurando de novo, não sei quem precisar Tem quantos players tem aí, gente? Tem quatro? Tem quatro também Ah, então dá tempo de pegar essas duas aqui E ficar de peixe laranja Aí Ah, foi bom Não vou pegar a de trás Tô na merda já Vou ter que usar dois Nem me fala Vamos perder mais vidinha aqui Interessante, viu? Vamos lá Só tenho duas vidas agora, viu? Tenho duas também Qualquer lugar, qualquer lugar Tá Agora, Michel? O que que tu acha? Aí já comecei a fazer o jogo Agora a gente acha que É, eu acho que A gente pôs no meio E do meio a gente pra lá, ó Lá tem mais escudo de novo E vamos por vermelho Deixou Eu não sei na real, né, gente? É, né? Na real tem que tentar pegar umas vidas aqui dentro É, eu tô malzinho já de vida, tá ligado? Ah, tá Aqui tem kit, hein? Se eu achar, eu não vou pegar Então aqui é escudo Que vida, peguei Peguei um aqui Aqui tem, aqui tem um aqui Tá Quatro Tu tem quantos? Eu tô Tem mais aqui em cima Pega mais um aqui Eu vou pegar cinco E tem mais outro aqui em cima Fechou? Tá, tudo bem Tá, essa próxima zona aí Já começa a dar um estraguinha Acho que tem que ir É Ah, é só não ter ninguém aqui na frente, hein? Que a gente brilha Já vou usar uma vida na real Quero estar 100% Caralho, velho, não consigo subir, viado Não consigo subir essa merda Esperem um pulo Ah, de novo, cara Vou ter que correr, gente Ah, não Tá suave Meu, falta sete Pula, pulo escudo? Não, falta sete pessoas Nem três times Nem três times direito Pegar todos os escudos aqui, hein? Faltou uma sniper pra mim na real Ah, pior que dessa vez eu não achei uma bar Também não Foi tu que abriu isso? Tô mal bar, sim O que que deu? Tu abri uma caixa? Abri, abri, abri Ah, tá Aqui, meu, aqui é perigo, gente, na real Aqui é muito perigo Merda Mas ninguém vem aqui, será, cara? Tá tudo cheio Ah, mas já vieram, assim, algumas partes Vem, vem, vem É, já vieram, já vieram Tem cadáver aqui Tem cara aí? Não, cadáver só 25, meu, ah, faltava pouco, hein? Tô com 18 Tô com 18, 18 Tem um carro que foi invisível aqui na frente Quer ficar invisível? Tem um carro aqui na frente a gente fica invisível Pode tomar um tiro de sniper aqui e cair direto É, né? Caraca, sua época pra save A save vai cair pra cá Vai cair pra cá e todo mundo vai nem pra cá E aí a gente fica nas casas Aqui um ponto, né? Não é essa, né? Nada que você já tá cá safe, né? Caralho, uma sniper, cara Porra Não achou? Não quer pegar minha VSS? Já tá com uma mira boa, já Ah, pior que a VSS ia dar tiro rápido Tipo assim, dá um tiro, cara cai Tipo, eu quero matar o cara no susto E agora? Ficamos, né? Torcei que vinha pra cá, a save pra nós Tá, estamos até na zona ainda Meu, se a gente quiser ser malicioso Se a gente quiser ser malicioso A gente fica aqui até na hora do grito, tá ligado? Porque... Tá de boa Tá de boa Tá de boa Não, né? A gente tava ganhando um ponto Para Se tu quiser Tipo... Só se eles entram aqui Se eles entram aqui A gente tem que meter mal, tá ligado? Mas tipo... Se a gente estiver na rua ali A gente vê que eles estão na rua ali se matando Deixa eles se matar Pode ser O poder doir também, né? Dos dois Porque a gente tá dentro da zona Ó, dentro da janela aqui, ó A gente tá dentro da zona Eu acho que a vantagem Eu acho que a vantagem Porque aqui, ó A gente vê Se a gente ficar correndo Se a gente ficar correndo Se a gente ficar doido Na rua, ia A gente morrer É, então É melhor a gente ficar aqui de boa É, vamos ficar jogando Vamos jogar aquele Cada vez Nas ult Vamos jogar na invisibilidade É, tá ligado? Se a gente pegar um colado Assim, mas a gente tem que Apofar o maluco, gente Apofar o maluco Recarregar E deixar ele caído Pra ver se o outro levanta Isso Deixa ele caído Deixa ele Deixa ele Ó Ai, ai, ai Eu tô pegando Tem gente aqui De onde tá vindo isso? Eu tô olhando Imagina se os caras Tocam o rebelde Deixa eu ver os dois Cara, eu tô Eu tô olhando aqui A princípio No momento Nada, né? Ah, caiu Caiu o bagulho Caiu o bagulho Linha na frente, bitch Não, não vai Não vai Não vai Não vou, não vou Muito arriscado Agora é o T-Sniper É, que a galera vai parar lá Que merda Em cima da casa Será que não tem Vai ser que arriscados hoje Em cima da casa também E se a gente for ali Se a gente for ali, ó Onde? Aqui, ó Da casa à frente Ah, vai Já tô vendo lá Lá, 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 lá Bem pra lá Lá pra frente lá Olha lá Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Será que a gente pegou aqui? Daqui de longe? Acho que não, né? Ah, só assim A gente vai pegar o carro Eu acho Caralho, é um carro No geral, meu Tá, gente Tem cinco Tem cinco Tem cinco Tem cinco Tem uma Tem um duo E um sozinho Tem mais uma duo E um sozinho Cara, eu acho, gente Tem um canelo Trabalho Eu acho Não, não vamos sair daqui Eu acho que os caras vão querer pegar Ah, ó Alguém pegou ali, viu? Alguém pegou o troço Tá, só que aí Só que o nosso loot Tá Do nosso super A gente tem 40 segundos pra sair daqui Porque agora Essa zona vai matar a gente, viu? Eu acho que a gente tem que Acho que A gente vai ter que acabar saindo daqui, viu? Vamo Tá aí? Tu desceu? Cadê tu? Tô aqui em cima ainda Desceu, tô aqui nadinho, ó Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tá A gente tem 20 segundos pra ir lá lá, pê A gente vai ter que lá A gente não tem escolha Vem cá, vem cá, vem cá Vamo pelos ordens Vamo pelos ordens Desceu? Ok Aqui, ó Meu Oito segundos, pai Oito segundos A gente tem que fazer alguma coisa Não, oito segundos A zona vai matar a gente Legal Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Coloca a tua vida, coloca a tua vida, coloca a tua vida! Ah, bicho, eu vou morrer! Tá vivo? Não, não é! Claro que sempre é essa, mano! Vai, gente, vai! Vai! Era dois contra um! Era dois contra um! É, a gente morreu pra 6, pai! A gente morreu pra 6! Ah, morreu pra 6 é sacanagem, né? Toma lá, pai! Toma lá, morreu pra 6, pai! Sempre vamos ficar na 6, não adianta! Eu não sou isso, tem que ficar na 6! Que merda! A gente ficou em segundo, viado! Mas essa fantástica que a gente fez foi muito boa! A gente upou pra caralho! A gente upou pra caralho e depois sobe com os cantinhos, entendeu? A gente sobe com os cantinhos! É, né? A gente upou bem, pô! A gente upou bem! Só faltou na barra, na real! Faltou na barra! Faltou? Faltou? Faltou na barra! Faltou na barra! Faltou na barra! Faltou na barra! Caralho! Faltou pra caralho essa vez! Eu matei um só, acho! Mas igual! Foda-se! A gente foi bem! Foda-se! Foda-se! Estou em segundo! O barulho já viu! É! Segundo! Pai, tentou ser o estratégico do bagulho e a gente perdeu pra sempre, pai. Na real, a gente foi muito mais na estratégia, na real. A gente foi muito mais na estratégia, não tem como dizer que não. Porque a gente foi muito mais na estratégia. Porque a gente upou, que deu pra e ainda conseguiu voltar na safe. Ainda falei né, a safe, a safe, a safe. Só que a gente tava muito arriscado pra queimar também. Pois é, a gente upou um sniper na frente. É, porque o cara tava atirando na mulher que a gente tava atirando. É. A gente começou a atirar na mulher na procurada, mas eu não liguei na safe. Eleجimou a peым Gal Kong, agora nally pra em backdrop, tinha algumasFX. E aí, gente... Vamos talvez. Vamos talvez? Vamos talvez. Vamos talvez. Vamos talvez. Vamos talvez. Aihtim também ... Mas talvez esse campeão, não pyro na hora. Mas irei um chão! As övrgão, estava profundo! Tem alguém falando aí, junto? Tem alguém falando junto aí? Não, eles tão falando no coisa. Tô falando no jogo. Ah, no jogo. Tô com o chat fechado aí? Ah, tô com o bagulho fechado, por isso. É, por isso. Vai, pai, vai. Ainda tô abismado do que aconteceu. Ah, velho. A gente foi muito estrategia, pai. A gente foi muito estrategia. Já peguei uma jumpita. Já peguei uma jumpita. Já peguei uma jumpita. Vamo lá pra cima deles agora, viu? Me deixa pra trás. Vem cascando aqui. Desarrombado. Matei um já. Filho da puta. Ah, que dá ruim. Vou usar respawn já. Fiquei preso na grade. É meu? F***-se. Posso me botar nas minhas mãos? Não, não, não. Eu não vou tantas coisas. Hã? Não, volta nas minhas coisas. Tá, vou pra outro lugar então. Peguei uma alp, mas tô sem arma, tá ligado? Tô mal de... Tô mal de escudo, esses alunos. Ih, tem um cara com outra arma. Ele é da mãe, cara. Mas eu peguei minha M4 aqui agora. Tô sem escudo. Como é que tá com essa aí, mano? Uma merda. Não tá fácil aqui. Foi tu que jogou esse loot aí? Não, foi esse. Foi esse. Eu tô tentando jogar aqui. Ah, tá saindo muita gente aqui, velho. Eu vou tentar me aproximar de ti. Eu tô indo meio que na cautela aqui, sem correr, tá ligado? Eu tô correndo, basta f***. Eu tô correndo, não tô correndo entre as pedras. Aqui, peguei a bar. F***-se. Ma, vou ter que usar Colete, não queria usar Colete. Tô de bar, mas... Não, usa Colete, usa Colete. Atenta aqui, viu? Eles tão tudo lado da cara ali. Outra! 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 Caiu! Mentira! Tô dando a caixa! Tô dando a caixa! Matou, matou! Ah, eu tô carregando! Caiu! Matou, matou na boa! Ele vai cair junto, vai cair aqui de novo! Pega junto! Matei! Matei, matei, matei! Tem outro junto, né? Tem um respawn daquele lá ainda! Ele não pegou as coisas ainda! Pala! Eu vou ter que botar vida! Agora que eu vi que a minha vida tá na merda! Meu, tem um cara lá no outro lado, viu? Já era! Tem um cara aqui no outro lado! Tem arma aqui? Tem arma aqui, viu? Eu zootei já! A Júpiter! Eu vou pegar aí! Eu vou pegar aí! Só que tem um cara aqui no outro lado! Ele vai chegar pra ver! Aqueles dois ali já era! Você pá tá cheio de Júpiter aqui, meu! Tão, vamos ver o que tem aqui que... É, tá bom aqui, tá bom! Tem aí... E tem outras coisas ali! Colete azulzinha! Tá, na real agora a gente jogou! Não, eu tô fazendo a barra! Eu perdi a barra! Eu peguei a barra agora! Eu morri depois! Deve estar por aqui! Será que eu troquei sem querer com alguém? Calma aí, calma aí! Eu tinha uma! Ah! Eu não duvido que tenha feito isso na real! Não! Aqui é Júpiter! Aqui! Vai, vai! Xê, xê, xê! Achou? Aham! Ah, vamos pra onde então, Meet? Olha! Preciso de um colete! Vai, vai! 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 Pois é! Vamos ter que dar então... Tá de colete azul, né? Azul, mas eu tô zerado! Beleza! Ah, tem um monte aqui na frente, não? Eu tentei pegar, mas ele tem mais um nível que o meu! Ah, pode crer! Ah, vou pegar aqui o... Vou pegar aqui o... O bagulho aqui, vou pegar aquele negócio aqui! Caramba! Tô mal de bagulho! É, pois é! Tô mal também, não entendi! Deu! Vamos voltar então! Bora! Aqui eu sei que tem um carro bem aqui, ó! Pelo menos eu sei que tem um carro ali! Vou tentar ir rapidão e eu pego o carro! Tem um carro... Aqueles bot! Ah, é mesmo! Sem colete é foda! É foda, mas aqui na frente tem! Aqui a gente vai pro roxinho! Acho que ninguém falou ainda, né? Tanto visto! É aqui mesmo! Falta um pouco ainda! Quase! Puts! Faltou um! Ah, tem na frente aqui! Tem uma casa! Tem um barulho aqui na frente! Acho que é já uma coisa! Vamos pro colete é bota! Vamos pro colete é bota agora! Aqui falta um pouquinho, mas eu pego já! No próximo loot ali! Só preciso achar um carro pra nós! Ah, mas esse meu colete é bota que eu peguei aqui é uma merda! Mas tem culpa não, gente! Aperta quatro aí! Ou cinco! Mas não tem mais nada! Acho que eu tenho! Ah, tem! 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 Se eu não tinha visto ainda o negócio! Ah, Aio! Está malvido aqui! Coida aí! A gente tem que usar a mesma estratégia! Acho que a estratégia que a gente tinha feito deu certo, viu? Upar, voltar pra zona e ficar só na cautela! Pega lá, pega lá. Tô sem vida, na real. Eu vou botar vida, Trank. Tá. Pega! O bagulho fica na frente, não pega. Tá errado, velho. Usei vida. Usei de novo. Ah, não usei, puta que pariu. No último segundo o bagulho... 1, 2, 1... Foi. Pega no carro, por favor. Não sei se vai dar tempo, acho que eu vou morrer antes. Vou morrer antes. Beleza. Caralho, todo mundo dá merda de novo, hein, Mitch? Que merda, velho. Não sei se é essa. Ufa! Possa safe tá longe, cara. Ai, cacete. É bom que deve estar nessa casa aqui, pelo menos. Entrar aqui e se recuperar. Caceta. Aí. Nossa. Quase. Tá bom, sim, tá bom. Vai pegar tudo dessa vez. Não sem pote. Precisamos ainda umas vidinhas? Dá pra pegar uma vida, né? Dá pra pegar uma vida, né, real, pede. Ah, matei. Tem pote. Tá com quantas vidas, hein? Tô com uma. Uma? E eu tô com uma. Puta merda. E aqui tá... Ah, olha o safe de novo. Qual é isso? Ah, nem me liguei nessa zona aí, pai. Bosta. Ah, tem um aqui, pelo menos. Deixa eu passar frente. Aí, se eu matar o cara, tu pega as vidas dele. Tô com duas, eu já tô... Tô grandão. Ah, a gente tá de alpe, cara. Tem que saber jogar. Eu queria, cara. Realmente, eu queria pegar uma... Ah, tá lá na frente tem cara, viu? Já vi, já vi. Tem dois. É uma equipe bem legal. Caralho, tô errando tantas balas, porra. Escuta azul, escuta azul. Não tão, tão forte. Ai, ela tirou na cabeça, esse filho da puta. Ninguém já morre, cara. Porra. Tá tomando uma mira essa merda já. Não sei porque eu peguei esse aqui agora. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Caralho, pode correr, filho da puta. Caiu o colete. Se escondeu, mano. Tô só na esperta dele. Ele tá... Eu não consigo pegar o bracinho dele na direita ali. Foda que tem na direita também, hein? Sim. Que lugarzinho que a gente tá indo. Vamos pra seis, vamos pra seis. Ah, olha aqui, mano. Tem alpe, tem alpe. Acho que tem alpe. Caralho, 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 caralho. Será que acaba? Ah, meu, a gente tem 30 segundos pra zona também. Ah, é foda. Faz a escada. Ele ganhou aqui, ele ganhou aqui, ele ganhou aqui. Aqui, 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 aqui. Ah, meu, 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 meu. Ah, meu, meu, meu. Traci, traci. Puta que pariu! Porra. Que merda! Que merda! Que bosta! Gente, ficou muito bom pra troca, né? Não botou ninguém. Não botou na merda pra troca. Ah, meu. Que bosta. É verdade, os dois tá ativo com a árvore. É que a gente tinha muita atenção deles. É, né? Mas faltou pouco de novo, ó. Ah, não, não, não. É, agora eu mando com a árvore. Fazendo porra nenhuma. Ah, eu joguei, hein? Não, não, a gente foi bem. Pô, tô no Platina agora de novo, hein? Platina 5. Caraca. Platina 5 de novo. Tá tão certinho, meu. O Sérgio não sumiu? 8 horas. 8 horas, correu de nós. Correu de nós. Quero pegar mais, meu, mano? Vamos dar. Me avisa quando quiser parar, viu? Cadê isso? Ah, consegui parar umas 8 e meia só, né? Tá, fechou. Vou tentar, ou é uma Twitch. Pô. Então, vem a Lanzoka, né, meu? Vou ver a Lanzoka Brasil, cara. Brasil? A Lanzoka Brasil que é Brasil, né, meu? Vai acabar de duas. A gente meteu o bala no cara ali, que eu não sei quem era. A bola meteu o bala no cara. Caralho, só se gostando. Cara! Eu vou usar a golinha hoje, viu? A gente dele é bacana. Eu vou usar ela hoje. A mina da pizza? A da pizza! Caralho... Esse cara é boi! Aquele ali é iniciado. Ei, aquele ali é iniciado. Aquele ali é. Aquele ali é iniciado, com certeza. Aquele ali éinho dos 1, Caleb. Aquele ali é iniciado. Mas ele vai perder. Ele vai perder pra nós. Ele ainda não conhece isso aqui. Agora é ninguém que tá indo pro baixo. Agora é ninguém que tá indo pro baixo, pai. Ainda é ninguém like e essa gente a gente. Agora é ninguém que tá indo pro baixo, pai. Tomara que ninguém desça de outro lado, rapaz. É muito bom ser. Ai, pelo amor, bem coisa boa. Ah, só escudo. Ah, peguei escudo verde. Terceiro junto alguém? Acho que não. Acho que dessa vez a gente teve mais tempo pra pensar. Dessa vez deixaram a gente jogar o joguinho. Menos mal, né? Porra, tiroteio, tiroteio ali, ali. Daqui a pouco eles vêm. Na real é. Eu vou tentar matar um cara com colete verde porque sempre vem maluco de colete azul. É! Parra, tem uma M4, quem? Tem os M4 também. Sempre vem um doidinho assim de colete azul e morre. Vou pegar essa aqui. Essa aqui de longe é uma apelação. Mas é, é mini assim que se o cara souber mirar, destrói. Meu, peguei uma round. Essa aqui parece boa. É, é tipo uma doze. Parece uma doze. Porque na última vez ali eu não fiz um... Não, não, não. Ela, ela, ela... Ela dá em três e três tiros, eu acho que é. É, ela tem cinco ali, Furioso. É, ela... Ah, não sei então o que é isso. Até agora é nada, hein, Mitch. Tá bom. Dá tempo de upar legal. Dessa vez acho que a gente vai direto lá, já pegar as quadradas. Tem carrinho bom aqui na frente. Quer lá? Mas nós ainda vamos lá, já. Viver uma comunidade. Lá a gente acha um colete azul. Não é possível. Só tem que fazer isso? Não tem muito pitado, só peguei o carro. Aqui, 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 aqui. Vamos ver aqui. Coelho de viagem. Viver. Eu vi o barulho, mas não tô logo. Tá aí. Mas Júpiter, 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 Júpiter. Júpiter, que é? Mentira. Júpiter. Mas aí ele veio bem pra nós. Ah, presente, não dá um jantar. Opa. Tá aí, de novo. Ah, sei lá. Não vou perder tempo com esse cara não, hein. Pera. Você tem que ir perto. Não, cai longe. Matar cachorro morto. Ah, faltou um coletinho, né? Faltou um coletinho ali, Maduro. Aqui vai vir, vai vir. É tu que tá dando? Vai vir que tu cap дуже. Aqui vai vir. Aqui vai vir. O que tu faz? Tem que ir embora. Já vai vir um coletinho. Quem vai vir a casa naja pra me olhar para nós. Quase quase aqui tem mais um tem mais um Opa dando tiro tá na cabeça tem outro tem outro tem outro tem outro tem outro Ah ele me derrubou me derrubou me derrubou Ele ta vindo pra cima de mim ele quer me matar ele quer me matar ele quer me matar Socorro Caralho mano e agora depois micho Bater ele vai poder renascer de boa Matou Ele ta comigo aqui Ele ta comigo aqui Eu vou renascer aqui perto Ta comigo aqui Na real eu vou começar a usar Ah porra quero falar muito Eu vi que tu deu uma morrida ali Que merda Caralho mano Pai deve ser aquele maluco doente A gente ta chamando os cara foda contra a gente ta ligado Ele ta ai meu micho Cuidado com esse dodói ai Ah ta ai meu corpo filho da puta Ai é foda Ai é foda Dei meu corpo Não vou poder pular ali não Ih me viu Ih rapaz Eu comei com o cara Eu comei com o cara Eu não vi o cara velho Eu não vi o cara Eu atirei e parei Eu não vi o cara Eu não vi o cara Bosta Eu não vi o cara 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 Ai me viu Bota vida 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 Ah não vai dar tempo na real ele vai te pegar Start delivering air jobs Bota vida isso Tem dois É um nulzinho deles ai na real Olha o no cu Pra trás Pra trás Que merda pai Tá sem munição? Não Ela não quer tocar Que rosta cara Que rosta cara O cara é muito bom cara O cara é muito bom cara Tô falando velho Tô foda que ele não tem na puta mano Descobriu na que tal tem que né É foda é foda Descobriu Você não valeu limite Não valeu né Ah tá louco Vamos fazer uma melhor Vamos fazer uma melhor Por que que a gente não viu ele primeiro né A gente tinha que ter visto ele primeiro Matado ele e depois um amigo Ah Foda agora falar tá ligado É foda A gente matava ele Eu e tu vivo Talvez desse cara a gente matava ele Não e eu tava tirando o cara em parede de tirar porque eu não tinha visto mais ele Mas ele tava bem na minha frente A zona da minha atrapalhou A zona da minha atrapalhou legal A zona da minha atrapalhou 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 Só aceitou a morte Não tira na boca Um tiro na boca daquele cara Ele não ia ficar sem entender Tira na boca Tem que vir malp Tem que vir malp no Rancho É né É tem que vir malp no Rancho O Rancho tava jogando Júpiter a rodo Foda que todo mundo quer que o Rancho também quando dá né É Blimp Agora tá caindo aqui É certo A gente vai lutar pra caralho agora Vem a Júpiter Vem a Júpiter Já Já me agradou um pouco Vem a Júpiter aí Já aqui já Um bom Um loop, só um escudo azul, só pra ficar 10. Rapaz, que vai vir escudo azul, o jogo não é tão favorável, né? Não, não. Aí, pros maluco, deve ter escudo roxo. Ah, já tá um vermelho, já. Que filho da puta. Tem uma M4 aqui, viu, Mitch? Depois do público gosta. Entende aí, entende aí. Eu vou pegar o escudo aqui primeiro, Davi. Vou agar essa aqui, de segunda. Pegar o escudo ali no meio. Tem tanto tempo o jogo, Mitch. Mas eu gostei de upar lá, né? Ali foi bom, na real, de upar. Até ali eu já virei roxo. É. Olha, o foda que... É. O foda que lá foi clicar, olha só. Já deu azar e o cara pensou a mesma coisa. Era bom, mano. O cara começou a correr, que é maluco. Não desiste de nós, Davi. Não, não. Ele não desiste de nós, Davi. Ele vai em todo. A gente tá vendo ele pra trás. Eu e o Rente vou matar. E talvez no final, a gente incomodasse ele ainda. Pois é. O caminho dele é sacado. Ele tem que carregar as coisas. Era ele. Um novo no final... A gente... A gente caiu azul aqui. É, dessa vez a gente... O jogo não foi tão... Ô, Prude, se você quiser ir lá... O prude, se você quiser ir lá... Já podemos ir já. Partiu. Aqui já foi. Antes da tanta começar a se mexer, tá ligado? É, tô indo pelo meio aqui pra ouvir uma caixinha lá que tá XP pra caralho, amarelinha, mas tem um carro aqui ó, tem um carro lá na frente O teu que fez isso? Opa, aqui nas costas, mas o cara não se pronunciou Pô, Mitch, te ultarem? Eu joguei uma aqui, mas alguém jogou também Te ultarem, tem um carro nas minhas costas aqui, mas é mal de mira Minha velocidade de reloading? Tá Reloading Derrubou, derrubou ele? Vamos virar no roxo agora, viu? É nóis É nível 2, eu vi escudo roxo Na real isso, né? Na real eu achei... Na real eu achei... O que tu quer fazer, meu? Vai Vamos fazer uma boa Vamos fazer uma boa Vamos fazer uma boa Ó Que isso Tchau Ih Vai, vai aqui, vamos... Vai lá, vai lá... Vamos apelar esse maluco Dei dentro do carro, bora Matei dentro do cara com o pringredito isso aí Tem uma atirada aqui assim, mano Vai derrubou, vamos lá Vamos lá Ela tá tendo de milícia Deleza, eu tô fazendo essa porra Esse cara é muito gostoso Ah, então vou colocar Vou pegar esse aqui, que esse aqui vai dentro da água Foi Esse aqui, esse aqui é rapidinho Ah, já me liguei, o que tu quer fazer? Ah, daqui pegamos o escudo E ali na frente tá muito escudo o laranja já Fazer aquela rapideira Pegar tudo E vamos ali Vou com a AWP A AWP não adianta Faco Faco aqui Faco aqui Faco Tá louco? Papo do maluco Vou usar colete Melco Tô de carrinho Esquece da zona Eu tô aqui na água Onde tu tá? Tô indo atrás Vou pegar uma tarde aqui Eita porra Aqui aqui? Ah, achei Pegar aquele pontinho que tem ali na pente Tem um pontinho por aqui A linha tá jantando Pegar aquele pontinho Quer que entrei? Vou pegar o que tem aqui dentro na real Peguei Sofrendo? Aqui tá bom Peguei o que eu li É ótimo que eu consegui virar uma laranja Eu também Peguei o que tem ali Peguei o que tá aqui na frente Que o Silvio vai virar uma laranja Ali dá 10 pontos Ah, joguinho Não parre, tem meio aqui Cuidado, hein, bicho Vou deixar Tem um rastro de luta Que isso? Tô indo aí Agora tô indo Para Só pra tirar o escudo do cara Filho da puta Aqui, ó Ah, mas hoje a gente tá que tá, mano Aqui, ó Ah, mas hoje a gente tá que tá, mano Viu que tá bem Tô suando a gente Boa Tem um arca aí? Ah, tô vendo Tem cara ali, ó Pois é, pois é, pois é Peguei esse que rapidinho Foi, já foi, já foi Sem visibilidade, hein Sem visibilidade, hein Ah, foda-se, entramos Peguei o escudo Tirou o T-Limit P0 Ó, alguém tá no carro Alguém tá no carro Aqui, 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 aqui Ah, me derrubou, me derrubou, me derrubou Filho da mãe, cara Me matou, que é um Me matou Mentira Tu matou o cara, praticamente Caralho, mesmo Morre, porra Não Não Cuida da vida, velho Traz-me Fica aí, fica aí, fica aí Boa Lá em cima Lá em cima Lá em cima Puta merda Puta merda Dois malucos Dois malucos Por que que não vem do outro lado, cara? Ele luta com ele Fica aí É, se fala Pera com os malucos trocando A gente Pegar ele explotando Eu quase levei um no teto ali, mas ele não ficou pra... Eu morri pra um cara Eu morri pra um cara de escudo verde Isso não existe A AWP não vem, velho Deixa eu dar uma pronta aqui Aí Morri pra um cara de escudo verde Que merda, né? Tá ligado? Olha o tempo que ele vem pra palpa laranja Na maior toma um tiro de merda Inconsequente Aí é difícil Pera com escudo verde Pera com escudo verde É engraçado Mas o cara O cara é foda O cara é foda Pera, tomar umas potas é foda Ali era um ganho muito ruim Não tinha ult Pera com escudo verde É muito difícil Pera com escudo verde Pera com escudo verde Qual é o poder da guria mesmo? Qual é o poder da guria? Qual é o poder da guria? Essa aí Bah, essa aí Ela Esqueci o poder dela Tipo, as habilidades As habilidades dela De ficar pulando Se não tem tempo de recarga Toda a luta Ela pode Ela pode Falar quando ela quiser É Quase isso É bem rapidinho É um segundinho E tu tudo de novo Eu não posso esperar pra jogar com mim Não é ruim Não é um pouco Interessante Confira-me Landa aqui Agora eu vou cair as vans Mas aqui também seria uma boa No futuro No futuro mais breve Aí tem coisa Ali tem né É No futuro mais breve Não, gente Deve ter no futuro mais breve Agora não Agora não Tá ligado? É Mas só uma Porque a gente upa muito ali Na esvalle também Tá ligado? É Ah Escopeta uma merda Pau Peguei uma barra Pau Peguei uma barra Furiosa Com a mira Furiosa Já Fico contigo Eu torcer vou pegar uma também Dois tiros de barra A gente derruba qualquer um Se tu quiser usar a barra Se tu quiser usar a barra aqui Até eu achar uma outra Fica forte no roxinho mesmo Eu tenho que estar level 6 Nem Só level 6 Que eu pego a passiva boa Que ela tem aqui Tem gente Não fui eu Fui eu Eu queria saber qual o poder dela Não sei Não Eu queria saber o que quer Você quer isso aqui Ela tem granadinha Olha Tem uma barra aqui pai Aonde? Aqui Passou por ela É Nem pensa Não tem que pegar aí Aqui Vou voltar agora Tem uma barra ali Olha que ali rapaz Tem uma barra ali meu Ah Agora é jogo Agora é jogo Agora é Vamos ganhar A gente só fica no podio A gente nunca ganha Ah tem que ser atleta A gente só fica no podio A gente só fica no podio É A gente só fica no podio Quer ir lá Vamos abrir lá A gente tá tornando a DC lá Aquela cheia de coisa Aqui É Quer ir lá Olha lá Pegou tudo aí já Pegou tudo aí já Ah peguei Depois vai dar um escudo aí também Tem mais escudo aí também Peguei aqui ó De nada Peguei aqui ó Foi Peguei aqui na frente galera E vamos pra lá Colete verde cara Pois é Tem outra barra aqui Pois é Agora só tem base Nessa joss aí Quando o cara quer Quando o cara quer Não tem É Até agora não tem coisa Não tem Ah escute Ah ó Tem com um azulzinho Tem alguém comigo Tem alguém comigo Tem alguém comigo Tô pegando ele São dois né Não Peguei a arma errada hein Que merda Que merda Que merda Não era pra usar da vara agora Era dois não é Oi Era dois não é Dois caras Ah tá aqui atrás Tá aqui ó Olha Vem no meio aqui na calçada Vem no meio aqui na calçada Ai Vai descer aqui de novo tá Só pra aí moleque Aí Toma que te mandaram Toma que te mandaram Toma que te mandaram Quer correr Corre Corre pra morte Não nem adianta Essa porra tem que vir cedo cara Vou tá recarregar aqui né meu Foi tu que jogou ali? Foi tu que jogou ali? Foi tu que jogou ali? Não Foi um cara que morreu ali Mentira Tem um cara aqui ó Cara Boa Foi Tchau Tchau Que lindo Boa Boa Nem viu da onde Perdida Tentei Fechou Meu Deus Ih não tá de calinho Tou muito longe Tô muito longe né meu Ih Eu vou aproveitar, eu vou aproveitar e vou dar uma volta aqui do lado, ver se é alguém aqui que a gente morreu com a hora, tá ligado? Eu não. Tá, tá. Tá. Ah, cacete, tá vindo já. Tá, beleza, daqui não tem nada, viu? E agora já é. Ah, vamos pegar o que tem que pegar aqui, já era. Ó, minha bala já virou na Doom. Ijai, ai. Ijai, ai. É, mas alguém já esteve aqui, tá ligado? Será? Para, a malhetinha ali, a amarela, já foi aberta. Ah, verdade. Já passaram por aqui, já fizeram a festa. Já passaram por aqui, já. Que merda. Aí tá vazio já. É, é, vamos voltar então. Sem surpresas. E o que é bom que nós, hein? Onde? Opa, tomei root. Tomei root. Então, o que é isso? Derrubar ele. Ih. Ih. Tem mais um? Tem, tem mais um. Aqui, ó. Boa da bala. Filha da puta! A gente vai pegar. Agora é pessoal, vou atrasar esse filha da puta. Ah, agora é que é morte. Ah, o cara tava na merda. Que bosta. Tu viu que tinha colete roxo por ali? Ah, vi, nem peguei. Agora já era. Ah, nem... Eu vi, mas não quis pegar. Eu achei que tava muito longe da real. Caralho, mano. Sem carro é foda. Tem um cara lá na frente, correndo. E eu vi um cara por ali. Onde? Que reto? É, eu tô subindo por aqui, ó. A gente pegou o carro, tá ligado? Tá, beleza. A gente pegou um cara por ali pro cara. Eu vi um carinha, pelo menos, mas... Tem duas vidas aqui, eu vou pegar. Foi mais. Eu vi ele correndo. Mas ele tá largando. Caralho, ó. Não foge. Pode que os grifos vão te pegar. Tem dois, hein? Tem dois. Tem dois, já vi, já. Mostra. Ah, eles jogam bem, cara. Eles jogam bem, eles jogam bem. Se esconde, Mitch. Se esconde, se esconde, se jogam bem. Se cura aí. Consegue se esconder. Nice, Mitchzinho. Boa. Eu derrubei aquele cara lá. Matei ele, na verdade. Cadê o outro? Ih, o patinho foi. Eu matei ele, eu matei ele. Ele tem alguma coisa aqui, bom? Deve ter. Preciso de vida. Porra, cara. É, acho que o outro foi. Não, não. Caralho, velho. Eu vou tentar sim, Mitch. Pá, tamo muito fodido, viado. Pá, Mitch. A gente tá em mal os lençóis. A gente tá muito longe da safe. Vou tentar aeropilar aqui. Puta, que pariu. Até porque eu tô sem vida. Ah, eu tô mal aqui. Tá de carro? Tô. Eu tô com zero vida. Eu tô com zero vida. Zero vida. É pra um. É pra um. Vai, vai, vai. Vai pra safe, vai pra safe. Vai embora, vai. Vai pra cá, vai pra lá. Porque eu dou um jeito aqui. Safe, tem. Tem, 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 tem. Eu duro até lá. Eu acho. Ah, que corrida longa, hein, meu. Porra. Chegou a safe? Peguei. Ah, eu vou te esperar aqui. A gente vai antes de qualquer coisa. Se eu tiver morrendo, tenta vir mais próximo da zona que eu vou tentar de soldar, tá ligado? Tá bem. É isso. Cuidado, cobrou uma. Tá suave. Caralho, velhado. E tu tava longe, puxa. Boa safe, safe que foi longe. Porra. É difícil, meu. Até porque eu tô com zero vida. Zero vida. Caralho, essas casas aqui, vão ter que achar vida, hein, gente. Achei uma. E a safe tá andando, hein. A safe tá andando. Mentira. E agora, tá certo? Vamos caminhar juntos. Se a gente vai... Se a gente tiver que morrer, a gente vai morrer junto com você, ó. MeSo vai pra nós. Sobe, sobe, olha. Ai, 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 ai. Ai, que merda, cara. Nossa, a zona é uma merda. Cara, tô vendo... Não é alvo? É isso, pai. Tem muito o que fazer, não. É, agora passei, agora passei. Ah, não, já foi upado, já teve gente aí, já. Tem que andar na frente, tem que andar na frente, vamos pra cá. Vamos pra cá, vamos pra cá, então. Até porque eu tô com mais sorte de vida. Tem escudinho, tem monte de coisa aqui. Eu vi uns caralho, não tá ficando na outra casa. É, eu vou pegar o que tem que pegar aqui primeiro. Tô botando vida aqui, mas eu não sei se eu botei vida, tá ligado? Pois é, eu também.